Esses seres estão atuando muito, intensamente, desde o final da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. E contatados no mundo todo, principalmente nos anos 70 e 80, recebendo mensagens sobre um possível futuro de autodestruição da própria humanidade aqui do planeta. Foram feitos movimentos muito grandes para despertar as pessoas, para a sua espiritualidade, para a sua responsabilidade, para a preservação da sua própria casa. Isso é o nosso trabalho, o nosso papel. O pior inimigo que a gente tem é a ignorância. Então, assim como os seres mais evoluídos e despertos, eles já estão nos ajudando, faz tempo. Abrir os olhos. Mas eles não podem vir aqui, ah, está chovendo, e pôr o guarda-chuva embaixo da gente, Oh, cuidado, você vai se molhar. Não, a gente tem que ir lá, pegar o guarda-chuva, se proteger ou fazer os movimentos que a gente precisa para que não haja inundações. Eles não vão vir aqui limpar os nossos voeiros, plantar as nossas árvores. Nós precisamos tomar essa, digamos, essa atitude da ação, não esperar um salvador. E se começar a trabalhar, fazer a nossa parte para cuidar do clima, cuidar das nossas crianças, cuidar do planeta, isso é o nosso papel.